MÚSICA Xericó, Xericó, Xericó Com Jossuel lutarei Xericó E as muralhas voerão Com Jossuel lutarei Xericó, Xericó, Xericó Com Jossuel lutarei Xericó E as muralhas voerão Sopa, os montes se banjarão Que o Senhor vai querer Seque nos furos para mim Fois Xericó, Xericó Com Jossuel lutarei Xericó A Toperia da sua mão Seguem os furos para mim, pois ele pode ser proibir Josuele, parem Jericó, Jericó, Jericó Josuele, parem Jericó, e as muralhas o irão Seguem os furos para o chão Seguem os furos para o chão Seguem os furos para o chão Você, parem Jericó Queira! A CIDADE NO BRASIL 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 Amigo bem, oh, 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 bem O joso é lutar em Jericó e as muralhas Fui, oh Nessa noite proclamamos que nenhuma corrente, que nenhuma algema, que nenhuma prisão, nenhuma muralha irá parar o povo de Deus O Brasil é do Senhor Jesus O Brasil é do Senhor Jesus Venha conosco Derrubar a terra da maia Vem!